Presidente, eu queria socializar com esse plenário, uma indignação que eu recolhi em mais de 170 municípios do estado do Rio Grande do Sul, nessas caminhadas que a gente faz visitando sindicatos, cooperativas, em especial no tema da energia elétrica. Os nossos agricultores estão às escuras, quando dá um vento na Argentina e no Uruguai, já tem poste caindo no Rio Grande do Sul. E é, portanto, importantíssimo que o Ministério tome providências, que a ANEL faça a sua parte, não só carimbando o papel das agências concessionárias. Os agricultores ficar três, quatro, cinco dias sem energia elétrica, perdendo um aviário inteiro de frangos, um lote de animais para ser ordenhado e não tendo energia, põe o leite fora, desse jeito não tem como se produzir nesse país. E, portanto, eu queria reiterar aqui também uma ação forte dessa casa, no que diz respeito às concessões que foram feitas, meio que ad eternum, e que isso possa ser revisto por essa casa. Por outro lado, e por último, pedir que o governo, de forma urgente, resolva essa questão do decreto ainda do presidente Michel Temer, que tira os descontos de 30% da energia elétrica e aumenta esse valor para os produtores. Obrigado. Obrigado.